Olha aqui pessoal, junta de Nelore Cinco mil reais a pedida Junta top, viu galera, os Nelore aí Você tem um contato só aqui na feira? Tem É o contato? É 8807-8644 Seu nome? Edson É o Edson, qual é o sítio? O Edson lá do Inesul Meu amigo, você compra, vende e troca? Compre, vende e troca Compre, vende e troca, galera A pedida 5 mil reais Manso de corda, come amarrado Nelore de luxo Obrigado e boas vendas, meu amigo Valeu Tá passada por aqui, galera Quem se interessar é só entrar em contato Muita qualidade aqui na cidade de São Benedito, Ceará Chegando mais gado aqui Uma bundinha, meu amigo Qualidade e preço bom, galera Aqui em São Benedito Uma carreta Pegando mais gado aqui Uma carreta Mais uma vaca aí Bora, bora Bora Bora, bora Aí você tá pedindo quanto, meu amigo, né? Olha o bezerro dela, né? Olha aqui, se é um bezerro mais bonito ou um bezerro bonito É um bezerro de luxo, galera Aí quanto é? R$4,30 aí tá aqui o bezerrão dela, né? Um bezerrão de luxo, galera Tem quantos meses, meu amigo? R$2,30 Dois meses e poucos dias Tá mamando bem, né, meu amigo? Aí você tira o leite também Ela tá dando quantos litros? R$3,00 Você tira 3 litros e ainda deixa pro bezerro Você tá dando ração ou é só no pasto? Só no pasto É R$4,30 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 a pedida Feira topada de boa aqui na cidade de São Benedito Bezerrão de luxo, galera, viu? Filho dessa vaca ali Aí aqui é a junta, né? R$3,200 Mansinho de corda com o meu amarrado R$3,200 a pedida Você tem um contato ou só aqui na feira? Só aqui na feira Como é seu nome, meu amigo? Oi? Adalto Adalto Aí qual é o sítio? Oi? Sítio Araçá Ah, sítio Araçá Ibiapina Meu amigo, obrigado e boas vendas, viu, meu amigo? Você compra, vende e troca ou é só venda? Compra, vende e troca Soltou o bezerro acolá, ó Vem pro carro Bezerro fugiu É um bezerro fugiu aqui da feira É isso aí, galera Feira boa aqui na cidade de São Benedito Aí aqui muito gado de luxo, pessoal Muito gado de luxo aí, ó Nosso amigo ligeirinho A pedida, R$2.200 a pedida Muito gado bom, galera Opa, bom dia, meu amigo Como é seu nome? Rafael O Rafael Você vai mandar um alô pra quem? O seu Juca e a dona Helena Seu Juca e a dona Helena É, e a Torrinha A nossa vereadora Eles são da onde? São de Sítios Barros Sítios Barros Aqui em São Benedito Valeu, meu amigo Valeu Alô, galera Bom dia, galera É o final da feira aqui na cidade de São Benedito Ceará Feira Arrochada Hoje tem vaca leiteira aí, ó Toro Nelore aqui, capa de revista Feira Arrochada aqui em São Benedito Isso aí, vamos seguindo aqui, pessoal Final da feira de São Benedito O tourão ainda tá por aqui ainda, pessoal Toro, capa de revista, seis e oito cento pedido Nosso amigo Austin Final da feira A cidade de São Benedito É isso aí, galera É o canal TV na Cidrônia É o final da feira É isso aí Nove e quarenta da manhã Muito gado morre na feira Agora a gente quer comprar uma vaca para ler Que essa daqui é garantida É, três caracolhos, mil Três caracolhos Você tá pedindo quanto, meu amigo? Três mil Três mil reais a pedida Três mil reais a pedida Mais gado aqui Mais gado aqui Mais gado aqui Mais gado aqui